E estamos de volta, pra você que chegou agora, estamos no programa Personalidades. Hoje eu estou recebendo Ellen Machado, coordenadora do Disque Denúncia do Sudeste do Pará. E temos falado sobre um assunto muito, muito importante, né? Todo tipo de denúncia, inclusive agressões à mulher. E Ellen, acerca dessas agressões, quais são os tipos de agressões que nós temos hoje? A gente recebe, né, no Disque Denúncia, e a gente, toda denúncia que chega lá, a gente faz um tipo de pesquisa. Pede pra responder um questionário, pra gente poder identificar o perfil do agressor. Então, lá a gente vê que mais de 80% dessas informações, ela é o marido que está agredindo, né, nos casos. E as violências que mais fazem a agressão é a física, a psicológica, a moral. Mas, assim, é sempre bom lembrar o seguinte, que às vezes tem algum tipo de violência que às vezes a mulher está passando e ela própria se desconhece. Por exemplo, numa discussão, ou então porque ficou com ciúme e quebrou um objeto que gosta, né? Então, quebrou, maltratou o animal, né? Então, assim, tudo isso são tipos de violência. Então, assim, a mulher precisa sempre identificar o que ela está passando dentro da casa dela, dentro da relação dela, do relacionamento abusivo que está passando, para poder identificar qual é o tipo de violência que ela tem. Porque a gente conhece mais a física, que é aquela que você é agredida, aquela que deixa a marca visível. Mas existe também aquelas que não deixam a marca visível, né? Que é aquela que o homem vira e fala pra você, ah, você não presta pra nada. Tudo que eu chego em casa, não tenho nada a presta, a comida não presta, a roupa não está limpa, né? Você é feia, né? Quando a mulher diz, ah, eu arrumei um trabalho. Ah, você está vendo que você não vai conseguir fazer isso? Então, ele começa a trabalhar o psicológico dessa mulher, pra ela acreditar que ela não é capaz. Sim. Que esse é um tipo de violência muito comum hoje, porque como a violência física sempre teve em primeiro lugar, com mais de 80% por muito tempo, e aí com a evolução da Maria da Penha, os homens começaram a fazer o quê? A substituir a física pela psicológica, né? Que é uma forma de conseguir o objetivo dele, de pôr o dar. Porque tem que provar, né? Que está acontecendo aquilo, que a perícia não vai dar, mas hoje a gente tem as questões de para-pais, que tem, como aqui na região, que tem psicólogos, que tem assistentes sociais, que também identificam, né? Então, a patrimonial, que é aquela que destrói o teu patrimônio, né? Destrói, às vezes, os documentos, quando a mulher diz, ah, eu quero ir embora de casa. Tem aquela que é, às vezes, é muito comum acontecer, do homem chegar num espaço de trabalho da mulher e falar da mulher para os amigos, né? Ah, ela? Não presta para nada. Nada. Ah, ela é boa aqui. Ah, denegrindo a imagem da mulher. Então, tudo isso são formas de violência. Então, é muito importante que você, que está assistindo a gente agora, nesse momento, que está passando por algum desses, dessas situações em casa, que não identificou ainda, que está vivendo um relacionamento abusivo, né? Que está passando por esse ciclo que a gente está comentando agora, que procure ajuda com a família. A rede de proteção está para atender. Nós temos uma rede hoje muito atuante, conduzida aí pelo Condi. E o Disque Denúncia também, pode ligar, pode denunciar, onde as denúncias, elas são encaminhadas para a rede, onde a rede providencia o atendimento para essas mulheres. E o primeiro passo é fazer uma denúncia e é procurar as autoridades policiais. Sim. E é muito importante não romantizar esse processo. Porque eu já li muito a respeito, e se diz muito de que os indícios, eles iniciam lá na primeira fase do relacionamento. Mas é muito comum que as mulheres comecem a romantizar, de que é porque ele me ama, ele fez isso porque ele tem muitos ciúmes de mim. E começa a romantizar algo que é desfuncional. Quem te ama de fato não vai te denegrir, não vai te bater, não vai fazer de nada que te faça mal. amor não é isso. E é muito importante tomar consciência disso, porque o processo, ele inicia de uma forma um pouco mais leve, e ele só vai aumentando. Então, quando chega na fase do casamento, é muito triste a gente poder falar hoje que o maior índice está dentro do casamento. Porque essa agressão, ela não fica só a mulher, ela se estende aos filhos. E não só fisicamente, os índices são altos de crianças que também sofrem a violência junto à mãe, como também psicologicamente, é um padrão assistido, que com toda certeza vai ter fortes traumas na vida adulta, tanto da infância de um menino, quanto de uma menina. E, infelizmente, é algo muito comum, que na fase do casamento, se tem essa violência, os filhos absorvam. Quase 40% das denúncias que a gente recebe, os filhos presenciam a agressão. E 86% dessas crianças, elas também são agredidas. Então, assim, é um lar que está totalmente desequilibrado emocionalmente. Então, assim, e a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é um ciclo. Sempre tem que entender isso. Ela começa na Lua de Mel, onde está um relacionamento maravilhoso, ele é o príncipe encantado, ele faz tudo pela mulher, quando chega na frente dos amigos, se mostra aquele homem apaixonado, onde todo mundo tem até inveja do relacionamento, pode-se dizer. É interessante, Helen, falar que esse faz tudo pela mulher, na verdade, já é uma forma de cercar essa mulher e tirar dela todas as formas que ela tem de independência. Porque a intenção do agressor, nesse momento, é fazer com que ela fique sem nenhuma outra alternativa, a não ser ele. Por isso, esse faz tudo por você. Para que você não tenha nenhuma outra alternativa. Ela começa a criar uma dependência em todos os aspectos, porque aí ela tem uma dependência emocional, muitas das vezes financeira, acerca do seu parceiro. Então, ele cria uma situação onde ele faz com que ela seja totalmente dependente dele. E aí, quando ele sente que ela já é dependente, já está dentro do meu, aí ele começa a atuar. E é interessante demais também ressaltar que esse ciclo disfuncional, de agressão, ele também traz muito a ideia de fazer com que a mulher, com que a vítima, se sinta culpada. Porque depois de penalizá-la, também tem o processo de fazê-la compreender que ela tem culpa. Começa a pontuar todas as deficiências que ele traz a ela, como uma forma de punir e fazer ela ter consciência de que ela está apanhando porque mereceu, porque ela falhou. Então, é um ciclo onde, com toda certeza, sempre existe a ideia de fazer com que a vítima se sinta culpada. Na fase lua de mel, é essa fase como você descreveu agora. Depois disso, por qualquer motivo, seja ele qualquer, vai ter uma briga, vai ter uma discussão. Essa discussão, ela vai ter ou uma agressão física, ou uma agressão psicológica, ou uma agressão, enfim, vai ter algum tipo dessas características. Depois disso, a mulher vai chorar, vai dizer que vai terminar, que vai sair de casa, e que vai terminar o namoro, ou que vai isso, é onde vem a fase do arrependimento, que é onde o homem se arrepende daquilo que ele fez, ele começa a pedir perdão, aí vem, ah, eu fiz isso porque eu tenho ciúme de você, ah, eu fiz isso porque eu te amo demais, eu tenho medo de perder, ah, eu fiz isso porque sempre tem um porquê em cima daquilo que foi feito, às vezes até coloca, enfim, acaba que a mulher se sente culpada, em relação a isso, ah, você poderia não estar com essa roupa, porque você colocou essa roupa e o fulaninho olhou para você, então assim, alguma coisa, alguma coisa, vai sempre ter uma desculpa, e depois disso, a mulher perdoa porque ela está apaixonada, porque ela já está dependente, quando a gente fala independente, não é só financeiramente, é também às vezes emocionalmente, porque a gente tem que entender hoje que tem muitas mulheres que elas estão muito tempo fora de relacionamento, e aí acaba depois chegando alguém na sua vida, onde ele é um príncipe encantado, vê que a mulher está frágil emocionalmente, e aí começa a pegar, tocar naquilo que ela mais, e começa a, então esse emocional abalado, e daqui a pouco ela vai e perdoa, e daqui a pouco começa tudo de novo, então assim, e esse ciclo, ele é sempre repetitivo, é sempre a mesma coisa, vai sempre acontecendo isso, então se você identificar que na sua vida você está passando por isso, você tem que entender que você está num relacionamento abusivo, e você está vivenciando um ciclo de violência contra a mulher, você está vivendo a violência contra a mulher, e que você precisa tomar o primeiro passo, muitas mulheres vivem violência em casa, e às vezes não se toca que está vivendo aquela violência em casa, que já está vivendo um ciclo, exatamente, então é muito importante, não só quem está assistindo a gente, a mulher, mas também, ah, eu tenho uma amiga assim, eu conheço alguém na minha família assim, para que você possa estar ajudando essa mulher, entendeu, alertando ela sobre o relacionamento dela, para que ela não viva, ninguém vive assim, ela não viva tanto tempo nesse ciclo, sem conseguir identificar. E Ellen, é interessante demais a gente falar sobre isso, e assim, quando eu falo desse ciclo, e eu já vivenciei isso, não em mim, mas eu já tive uma funcionária, eu gerenciava a loja, eu tinha uma funcionária, que infelizmente perdeu a vida em um relacionamento assim, e eu lembro perfeitamente que quando ela começou a trabalhar na loja, ela era muito bonita, nova, e assim que eu a contratei, ela se destacou muito, era muito boa, e Ellen não demorou muito para o esposo insistir muito para que ela deixasse o emprego, e ele começou a insistir bastante para que ela deixasse o emprego, e ela persistiu, continuou trabalhando, e aí ele começou um ciclo já de cobrança, ela pegou e terminou, ela tinha filhos com ele, e ela terminou o casamento, e nisso ele começou a perseguir toda a equipe, inclusive a mim, para que eu a demitisse, então assim, eu passei por essa situação, infelizmente, e no período assim, eu lembro que sim, foi uma coisa assim, que me deixou totalmente fora do prumo, porque eu ficava muito, muito preocupada, porque ele chegava a falar para mim, que se eu não a demitisse, ele iria matá-la, e assim, eu ficava muito, muito triste, É um tipo de psicopatia, né? E assim, é louco isso, porque, imagina, eles tinham filhos, ela tinha gêmeos com ele, dois meninos, e mesmo assim, ele teve esse posicionamento, e eu lembro que no dia em que ele me procurou, ele ficou esperando na porta da minha casa, e eu desci, guardei o carro, na hora que eu saí da garagem, e ele saiu de trás do carro, eu levei um susto, e aí ele começou a falar, super mal, isso que você acabou de falar, né? De falar mal da pessoa, dentro do ambiente de trabalho, e ele começou a falar, que ela não prestava, inúmeras coisas, que eu tinha que demiti-la, e naquele momento, a única coisa que eu pude falar a ele, olha, ela é uma excelente profissional, e eu não tenho motivo algum para demiti-la, e ele pegou e falou, Que é violência moral, tá, gente? Isso, violência moral no caso, e nesse período, ele começou a falar abertamente, ele falou olhando nos meus olhos, que se eu não a demitisse, ele iria matá-la, eu fiquei tão assim, naquela noite eu não dormi, e aí no dia seguinte, eu fui conversar com ela, pedi por favor, que ela considerasse as denúncias, ela já tinha entrado em contato, já tinha feito todas as denúncias, que cabíveis no momento, só que quando eu conversava com ela, uma coisa que eu lembro perfeitamente, você falando aqui, que isso está vivendo tanto na memória, quando eu falava para ela, né, de que ela devia se resguardar, de que ela, sabe, ela falava com muita segurança, de que ele não tem coragem, de fazer isso comigo, ela tinha uma confiança absurda, de que ele não teria coragem, de fazer aquilo com ela, e uma coisa, eu estou dividindo isso, no intuito de te alertar, em te dizer, que se você hoje está dentro, de um ciclo de agressão, não fica subestimando, de que você o conhece, de que ele nunca vai fazer isso com você, porque os índices de agressões, o índice de feminicídio, ele está cada vez mais alarmante. Esses crimes são crimes passionais, eles não são premeditados, então assim, a gente nunca pode subestimar ninguém, então assim, a maioria dos casos de feminicídio, o homem pode estar até sem intenção de matar, ele diz, vou matar você, vou matar você, claro que ele não, entre aspas, em alguns casos, realmente não quer matar, mas chega na hora, a raiva e tudo, mistura com tudo, e vem o crime passional. E foi o caso dessa moça. Exatamente. E ela subestimou, ela não acreditou de jeito nenhum. Se fosse um crime premeditado, ele não ia chegar lá e matar, e está lá as provas todinhas, que foi ele, então assim, a maioria dos feminicídios, você está lá, evidentemente, que foi o marido, então assim, você vê que a pessoa não premeditou, não se antecipou, não fez, ah, vou fazer isso, planejei tudinho, não, é discussão, discussão, pegou a faca e pá, discussão. E é importante você falar isso da faca, porque nos índices também, o índice de arma branca, em Marabá, é impressionante falar disso, 50% das agressões é com arma branca, e isso é uma questão muito de região, porque em Paraupeba já muda esse cenário, não é? É, ela já muda, ela é mais agressão física, né? Empurrão e socos, tapas, enfim, a gente, aproveitando aqui o espaço, tá? Até, vamos falar um pouquinho de boa notícia, a gente vem, a gente vem aqui, a gente do Disque Denúncia, a gente andou estudando, né? Pela, pela realidade, por esses relatórios, né? Que chegou até você, a gente veio estudando muito, o tipo de crime aqui, como ele é desenvolvido e tudo, porque você sabe que em todo lugar existe o crime, os crimes são iguais, todo lugar tem tráfico, todo lugar tem... só que em cada região ele vai, ele tem as suas, o seu modo de operando, o seu modo de agir, enfim, ele muda as características, então, a gente fez todo esse estudo, a gente foi buscar modelos foras e projetos foras que tivessem, de políticas públicas, que tivessem auxiliando a mulher e ajudando a mulher, né? contra a violência e a gente montou, né? Um projeto onde a gente já apresentou aí ao Condim e a gente vem apresentando a empresários e ao poder público, né? Que é uma plataforma, o Marabá vai ser o projeto piloto nosso, né? Esse projeto piloto para todo o país, se Deus quiser. Que bacana! Então, assim, a gente hoje está atrás de recursos para a implementação desse projeto, então, quem estiver assistindo aí, quiser estar ajudando, pode estar entrando em contato com o Disque Denúncia, e essa vai ser uma plataforma onde vai unir toda a rede, né? Então, a mulher vai poder ter no celular dela, essa plataforma, onde lá vai ter curso de qualificação, lá vai ter vagas de emprego, lá vai ter o que eu estou precisando, eu estou precisando de assistência jurídica, onde funciona a rede, qual a rede, qual o setor, o que é que o Ministério Público faz, o que é que o Disque Denúncia faz, o que é que o Condim faz, lá vai ter tudo explicando, e o mais interessante de tudo, lá vai ter o botão do pânico, que é aquele botão que salva a vida da mulher, de muitas mulheres, né? É quando ela está numa situação de perigo, e que ela precisa de uma ajuda imediata, ela vai acionar aquele botão, e toda a rede, e os números que a mulher cadastrar, vai chegar mensagem de forma automática, aquilo ali vai ficar vermelho, a gente do Disque Denúncia vai monitorar, esse atendimento para essa mulher, e na hora que ela for socorrida, ele volta a ficar verde, em alguns lugares já salvaram muitas vidas, pela agilidade, a gente sabe que no momento e no calor, que a mulher está precisando de ajuda, às vezes ela não consegue pegar o telefone rápido, nem pegar nada rápido, Então, essa plataforma vai poder ser utilizada também, na zona rural e no campo, mesmo sem sinal de internet, ele vai funcionar através de SMS, pela linha de telefone, então, assim, isso é uma novidade que a gente está trazendo para cá, que a gente vai chamar de Disque Denúncia Mulher, é um projeto que, assim que implantado aqui, ele vai buscar, a gente acredita que muitas mulheres, vão conseguir sair desse ciclo de violência, vão conseguir ser atendidas de forma mais rápida, porque a polícia vai estar online, vai estar toda a rede de proteção, para ser atendida, a informação chegou, o que a gente precisa é, fazer com que a mulher seja atendida de forma mais rápida, então, o objetivo da plataforma é exatamente esse, e trabalhar a prevenção, né? Sim, sim. Helen, quando você fala que a rede de apoio, explica melhor para mim, por favor, para que elas também consigam entender, que quando entrar em contato, quando fizer a denúncia, a Helen sempre menciona aqui que existe uma rede de apoio, como funciona essa rede de apoio? Quais são os recursos que vocês ofertam para a mulher que entra em contato? É, a rede de proteção à mulher são todos os órgãos, estaduais, federais, municipais, ONGs, projetos, enfim, que desenvolve, que tem esse trabalho, que atende as mulheres. Psicóloga. Um exemplo, o Ministério Público, lá tem o promotor, a vara da... Para ela ter todo esse suporte jurídico. A Polícia Civil, existe a Delegacia Especializada da Mulher, né? O Disque Denúncia, tem a parte de denúncias da mulher. A ONG do Arco-Íris, ela desenvolve um trabalho onde capacita, qualifica mulheres em busca de emprego. Então, assim, quando a gente fala de rede de proteção à mulher, são vários órgãos, estaduais, federais, municipais, ONG, prefeitura, guarda municipal, polícia civil, polícia militar, entendeu? Então, assim, são todos esses órgãos juntos, unificados, que estão ali trabalhando em prol do atendimento para a defesa da mulher, da vida da mulher. Que interessante, gente. Então, assim, é muito importante você entender que não é porque você está passando por isso hoje, que é algo que é para a sua vida. Na verdade, é uma disfunção, que você tem como sair disso. A rede de que a Ellen se refere te traz recursos para que você não só pare com o ciclo, interrompa esse ciclo, que é possível e necessário ser interrompido, mas que também você tenha recursos para fazer a sua nova jornada. Muitas mulheres, às vezes, estão em uma situação assim, mas muito voltada também à questão financeira. Então, parte da rede, essa ONG mesmo, ela vem justamente para trabalhar isso, para que você comece a ter seus recursos e ter sua independência financeira. Ellen, você pode ter visto, pela forma calorosa que eu falo da situação, o quanto que eu acho que a sua causa, o seu trabalho é algo muito valoroso, eu acho que é realmente algo necessário, que nós tratamos cada vez mais luz para isso. não é comum, não é normal essa agressão em todo o aspecto. Na verdade, o desfile de anúncio, ele é para todo tipo de agressão, inclusive feminina, e que não é normal, é uma disfunção que precisa ser tratada. E quando eu falo de disfunção que precisa ser tratada, é de todas as formas, porque a ideia de uma mulher sofrer agressão, às vezes, por exemplo, a gente pensa que isso não acontece em todos os meios, mas acontece em todos os meios. Às vezes, uma irmã que está na igreja, vai relatar a alguém da igreja que está sofrendo uma agressão, e o que ela escuta é a irmã vai orar mais, e fica parecendo que a oração da mulher que está pouca, e não, eu acho que no todo, todos têm que se conscientizar de que precisam se posicionar, todos nós precisamos nos posicionar e entender que o agressor precisa ser punido, a gente precisa se levantar enquanto sociedade e ter esse olhar mais atento, acolher as denúncias e caminhar. Às vezes, a pessoa que está ali passando por aquele processo, tudo que ela precisa é de uma orientação, saber que existe um órgão específico, muita gente sofre por não conhecer esse seu trabalho. E eu fico muito feliz que, com o programa, a gente está trazendo esse conteúdo, realmente, eu acho que é algo que precisa ser falado, precisa ser dito. Eu estou muito feliz também com o projeto, fico feliz que Marabá esteja presenciando isso, e eu tenho certeza que logo mais todo o Brasil também se beneficiará. Parabéns, viu? Queria agradecer o espaço, falar também para quem está nos assistindo, para entrar nas redes sociais do Disque Denúncia, que é Disque Denúncia Sudeste do Pará. Lá tem várias campanhas voltadas à violência contra a mulher. Vocês possam estar compartilhando, ajudando a gente, a estar divulgando os números, se souber de algum caso, para estar ligando, para estar denunciando. Isso é importantíssimo na luta contra a conscientização da violência contra a mulher, em fazer com que a mulher interrompa esse corte, esse vínculo, esse ciclo de violência contra a mulher. Então, a gente pede para que as pessoas liguem, denunciem, lembrando sempre que o anonimato e o sigilo é garantido. Sim. E é isso, gente. Programa Personalidade de hoje, com muita informação. Super feliz de estar trazendo esse conteúdo para vocês. Espero demais que vocês tenham aprendido algo aqui, principalmente entendido a importância de denunciar e salvar uma vida. Obrigada, gente. Até o próximo Personalidades. Obrigada, viu, Helen? Obrigada, Helen. Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda está aqui.